Gente, tem alguém com um sonzinho ligado, que a tia tá ouvindo aqui. Tá até legal o sonzinho, né? Só não dá porque a gente vai atrapalhar um pouquinho, até que o sonzinho tava legal. Bom, a tia vai falar agora. Bom, gente, dá um pulinho na página 58, só pra gente conferir se a gente já fez. Eu tenho quase certeza que sim, mas só pra ver se a gente já completou essa página. Não, não, não. A última página da unidade 5, hoje, todo mundo consegue comigo aí, terminamos? Não, não, não. A página 57, eu e a vida, nós e a vida, eu e a vida, terminamos. Tudo bem, você me mostra o desenho da sua casa no final da aula. Mas eu quero saber agora da 58. Nós não fizemos da 58, porque só faltava ela. Aí, na outra turma, a gente conseguiu fazer. Com vocês ainda não? Que tia? Página 58. Me digam, por favor, se... Não tá feito, não. Não tá feito, não. Não, não, não. Vamos fazer agora. Todo mundo lá, 58, vamos fazer agora. Essa página 58, a gente vai... Eu vou ler um texto pra vocês, é aquela lição, que é que a gente já lê um texto, lê uma história. Vocês prestam bastante atenção na história e vocês vão observando pra depois marcar aí as perguntas, né? Vamos lá. Consegui abrir aqui o livro, tá abrindo, esvazãozinho. Bom, vamos lá. Oi, tia. Oi? Tia, primeiro, a sua matéria favorita quando você era criança era inglês, tia. Quando eu era criança, a sua matéria preferida era inglês? Quando eu era criança, não. Minha matéria preferida, depois que eu comecei a aprender inglês, ficou sendo inglês. Mas eu sempre gostei muito também de geografia, história, português, matemática, ciências. Eu gostava disso tudo. Ô, tia, e segundo, as pessoas que moram lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, ensinam a falar português? Sim, algumas escolas ensinam português, sim. É óbvio que é muito de uma forma, assim, muito simples, tá? Não é igual o nosso aqui da escola, que é muito aprendido, bem, bem aprendido, não. É bem mais simples do jeito que os estudos estudam, mas algumas escolas têm português, sim. Tá bom? Bom, vamos lá. Gente, nesta página 58... Ô, tia, que página? 58. 50 e 8. Quê? 50 e 8. 5 e 8. Tá? Vamos colocar uma data de hoje. Coloquem a data de hoje aí no cantinho. Em que mês nós estamos mesmo? Em agosto. Oi, 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 oi. É que página? 50 e 8. 50 e 8. Gente, hoje é o nono dia do mês de agosto. A gente coloca o que, então, do lado do nome? TH, ST, ND, com aquelas letrinhas. Quais são as letrinhas que vão aparecer aí do lado do 9? Hoje é o nono dia do mês de agosto. Dia 9 do... Do 8, dia 9 do... Ó, agora todo mundo fazendo bastante silêncio, que a teacher vai ler uma história pra vocês. E vocês já sabem muito bem que na hora da história, tem que ter silêncio pra conseguir entender. Bom, gente, vou ler uma historinha pra vocês. É uma conversa entre um homem e uma mulher, tá? A conversa começa com o homem falando. Excuse me, can you help me? I'm lost and I don't understand this map. Aí a mulher fala assim pra ele. Hmm, let me see. We are next to the restaurant, right here. And the bookstore is across from the restaurant. Aí o homem fala assim. Great, where is the bank? Aí a mulher. It is on the corner of Omar Avenue. Aí o homem. I want to go to the park too. Where is the park? Aí a mulher. It's on Magnolia Street. It's between the hospital and the school. Aí o homem. Ok, thank you. A mulher. You are welcome. Bye, bye. Antes da Tietchan traduzir a história pra vocês, vamos tentar marcar... Minha, eu sei o que significa o you. Que eu traduzi. É, então, antes de eu contar a história pra quem não entendeu, então, vamos fazer o número 1. O número 1 tá assim. Listen and check. Ouça em marque. What is happening? O que que está acontecendo? Tem uma foto aí de um homem e de uma mulher conversando. Tipo o texto que a Tietchan acabou de ler pra vocês. E o que que vocês acham que está acontecendo? Primeira opção. Do lado. A man is lost and a woman is helping him. Ou segunda opção. A man is visiting the park. O que vocês acham? Primeira ou segunda? Segunda. Primeira, primeira, primeira. Gente, é a primeira. Olha só a primeira. Um homem está perdido e uma mulher está ajudando. Vocês acham que o homem tá com o que na mão? Qual é o nome? Mapa. Mapa. E a mulher tá o que? Ela tá apontando pra algum lugar. Não tá? Sim. Ela meio que tá orientando ele onde fica determinado local. Certo? Yes. Ok. Ok. Então, aqui o número um. O number one. É a primeira. Ok? Number two. Número dois. Listen and match. Ouça e relacione. Gente, aqui são informações que a mulher... Que o homem conversou com a mulher. Aqui na letra A nós temos uma bookstore, uma livraria. Na letra B nós temos um bank, um banco. E na letra C nós temos um park, tá? Vocês vão ver os locais e onde eles ficam. Por exemplo, ó. Fica it's between the hospital and the school. O que significa mesmo between, gente? Quem lembra? Between significa o quê? Entre... 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 Entre dois. Entre dois. Entre dois. Então, tá dizendo aqui que o... Fica entre o hospital e a escola. Vocês lembram do texto? O que que fica entre o hospital e a escola? É a bookstore? É a bookstore? É a livraria? É o bank? É o banco? Ou é o park? É a mulher que for pra ele? Então, é isso que tem que tentar lembrar. Segunda frase. It's across from the restaurant. O que significa mesmo across from? Across from. Uma coisa que tá... Across from, ela tá o quê? Ela tá em frente, não é? Sim. Across from, tá em frente. Então, está em frente do restaurante. O que que tá em frente do restaurante? É a bookstore? É o bank? Ou é o parque? Ok? E por último... It's on the corner of Omar Avenue. Uma coisa que tá on the corner, ela tá em que posição? Tá na avenida. Está na esquina. Tá na esquina da avenida Omar. Eu vou traduzir pra vocês aqui agora o texto, pra vocês entenderem o que que tá perto da onde. O homem fala assim, com licença, você pode me ajudar? Eu estou perdido e eu não entendo este mapa. Aí, a mulher. Deixa eu ver. Nós estamos ao lado do restaurante. Exatamente aqui. E a livraria fica em frente ao restaurante. Atenção, hein? Legal. Onde fica o banco? Aí, a mulher. Fica na esquina da avenida Omar. Aí, o homem. Eu quero ir ao parque também. Onde fica o parque? Aí, a mulher. Fica na rua Magnolia. Fica entre o hospital e a escola. Olha, eu vou responder uma, hein? Aí, o homem. Ok. Obrigado. Aí, a mulher. De nada. Tchau, tchau. Gente, então, quem que fica entre o hospital e a escola? O parque, né? Ele acabou de falar. E aí, o parque. Fica entre o hospital e a escola. Então, o parque já foi. Agora? Quem que fica diferente que o restaurante? O banco ou a livraria? Livraria. 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 Excelente. É a bookstore. Ok. E agora ficou mais fácil, né? Fica na esquina da avenida Omar. Quem que fica na esquina da avenida Omar? Escolho. Escola. Ok. Não, fica o banco. É o banco, gente. Então, as pessoas, cada um num bichê, né? Mexendo lá na maquininha. Agora, essa parte aqui de baixo, now I know, agora eu sei, é pessoal. Agora, eu consigo em inglês nomear alguns lugares da cidade. Vocês aprenderam os nomes de alguns lugares? Tipo, school, hospital. Então, esses lugares que a gente estudou. Aí, quem não conseguiu aprender nada, marca essa mãozinha aqui pra baixo. Quem aprendeu mais ou menos a mãozinha da luva amarela. E quem conseguiu aprender, eu consegui, assim, em alguns lugares. Marco o dedão positivo. Segunda frase. Perguntar e dizer a localização de um lugar. Por exemplo, where is the library? Onde fica... Mais ou menos. Dedinho pra baixo. Quem conseguiu mais ou menos? Já tá aqui. Oi, mãozinha de mais ou menos. E quem aprendeu o dedinho de positivo. Eu aprendi tudo, tia. Mais ou menos. Ó, falamos de cada vez, senão eu não vou entender. E agora, pra terminar essa missão 5 e começar uma nova missão, a gente tem uma mensagem aqui. A mensagem final dessa missão é... É, o que vocês acham que a gente... O que a gente tá vendo aqui nessas imagens? A primeira imagem que nós estamos no local, nem o que? Não. 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 Não, o local que passou por... Ou seja, as pessoas sem educação estragaram o local. Tá tudo fechado, né? Então, uma aparência bem feia. Este local aqui do lado, onde esse homem tá passando. Esse local aqui também tá numa situação legal. Tá legal. Não, não. Não, não. Não devia estar aí. Tia, você pode voltar na página 58, por favor? Eu tô nela. Ah, não, peraí. Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho. E vocês estão vendo aí, gente, nessa foto que tá esse homem aí? Isso é muito lixo. Muito lixo. Isso aí não é muito legal. Diminuir, tá? Pra você só conseguir ver. Nessa foto aqui, o que essa moça tá fazendo? O que é que essa moça tá fazendo? Gente, olha, não parece não. Mas você viu essa mão dela aqui? É como se ela estivesse recolhendo o quê? A necessidade do cachorro. A necessidade do cachorro. Recolhendo o cocô do cachorro. Porque quando a gente sai pra levar o cachorro pra passear, o cachorro pra andar, tem que levar um saquinho. Porque não é certo deixar o cachorro pra um cocô na calçada dos outros, pelo meio da rua. A gente vem e pisa. Quem aqui nunca pisou num cocô de cachorro na rua e ficou cheio de raiva, né? Eu nunca, tia. Eu nunca pisei. Então você deu sorte. Deu muita sorte que não foi batizado ainda. Eu tinha uma vez que eu nunca pisei. Pois é. E a gata também falou que ela nunca pisou em cocô de cachorro. Eu acho que eu já... Eu acho que já uma vez eu já pisei. Tia, mas eu já pisei. Eu já pisei. E vou falar, não é nada, nada agradável. Não é agradável. Não é, amor. De forma nenhuma. O que essa menininha tá fazendo aqui embaixo, gente? Ela tá limpando... Ela tá limpando a lixeira. Ela tá limpando algum local. Tá vendo que a mãozinha dela tá meio com papelzinho, né? Ela tá limpando a lixeira. Porque aqui embaixo... Não, não. Ela não tá limpando, não. Ela tá jogando o papel na lixeira. Por que que é uma lixeira? Porque tem a foto do símbolo da reciclagem aqui embaixo, né? E ela não tá limpando, não. Ela tá pegando o papelzinho dela e tá fazendo o quê? Tá jogando no lixo. Jogando no lixo. E aqui no meio... Jogando no lixo. Jogando no lixo. E aqui, gente, no meio, tem a mensagem final da lição 5. Vamos manter a cidade suja? É isso que tá dizendo aí? Quê? Não. Vamos manter a cidade limpa. Vamos manter a cidade limpa. Vamos ir! Pessoal, peraí só um minutinho. Agora, é só virar a página. Página 661, unidade 6. Olha que legal que tá aparecendo pra gente. Ó, todo mundo colocando a data. Eu botei a data aqui pra vocês, ó. Todo mundo botando a data. Vamos lá? Não esqueçam, senão a gente fica com tudo muito desorganizado. Tem que saber o dia que estudou a lição, tá? Tá? Ok? Ano que vem, quando vocês estiverem lá no quarto ano, vamos continuar do mesmo jeito. Ó. É, eu lembro o nome desse filme. Let's go! Então, let's go! Vamos lá. É, alguns alunos da outra filma disse que ela fez a fazer. Então, bem. Ó. Já vi. O que é que vocês estão vendo na imagem? Podem me dizer? O menino e um cachorro em monte de carro. O menino e um cachorro. Só isso? Vários carros, né? Uma cidade. Então, alguém aí resumiu certinho. O menino e o cachorro numa moto e eles estão andando no centro da cidade. Muito bem. Vocês acham que essa imagem tá normal ou que é alguma coisa esquisita nela? Óbvio. Se falar todo mundo junto, eu não consigo entender. Mas o que tá estranho aí, gente, é o cachorro pilotando a moto e o menino de... na carona. Ó lá. Tá esquisito, não? Tá. Não é? Não é? Sim. Esse filme se chama As Aventuras de Pee-Boy. Quem já assistiu esse filme? Pee-Boy e... Peraí, tem aqui. Pee-Boy e Sherman. Alguém já assistiu esse filme? As Aventuras de Pee-Boy? Eu não. Eu nunca vi. Eu nunca assisti. Eu nunca assisti esse filme. Eu já vi. Então, o pessoal da outra sala, os irmãs de lá, disseram que já virou até série. Não sei aonde que passa. Eu já vi. E que essa história desses dois companheiros aqui se passa no futuro. É uma história que acontece lá no futuro. Então, quem sabe... E a cada segundo é o futuro. Pois é. Mas quem sabe se lá no futuro... Amanhã já é futuro, né? Daqui a pouco mais. Se lá no futuro, bem distante, os cachorros vão estar pilotando moto. Vai se saber. Olha que dois dias. Vai se saber se lá no futuro os cachorros não vão conseguir... Ninguém nunca viu cachorro, não, gente? Andando de bicicleta. Eu já vi. Não. Eu não. Cachorro de bicicleta. Pia, eu já vi que... Eu já vi que... Uma vez quando eu estava passeando na rua, eu vi um cachorro dirigindo um carro. Que é o que? Essa aí eu ia ficar bem... Essa aí eu ia ficar bem assustada. Mas, rapidinho, peraí, peraí, rapidinho. Eu já vi que eu falava. Eu já vi que eu falava. O que é o que é o que é o que é? Não, não vi, não. Eu não vi. Já vi. Caramba! Tia, eu tô retreinada, hein? Oi, oi, oi. O que é que eu tô retreinada, hein? Eu... Pode falar. Tia, quando eu tinha uns três anos, eu já andava de carro. Quê? Sentado, eu dirigi, eu tava... E uma vez, meu pai me colocou pra eu dirigir um carro. O homem, ele bateu e eu não bateu. Porque meu pai me colocou pra dirigir o carro dele. Ai, meu pai do céu, que aventura, hein? Nossa, eu tinha uns três dias. O Pedro deve dirigir o carro em todo dia. E esse que eu chamo de uma aventura. Então, gente... Tia, meu primo já dirigiu uma moto sozinho. Ai, meu pai do céu. Sem ninguém atrás. Tia já dirigiu uma moto também. Ai, eita, lasqueira. Cuidado, criança. Vamos lá. Só vai faltar alguém que eu tô no avião agora. Não vai faltar. Ó, o chúculo da história é... Let's go. Let's go significa... Vamos lá. Vamos lá. Toda vez que você tem alguém pra fazer alguma coisa com você... Ou em algum lugar, você fala assim... Let's go. Vamos lá. Aí, gente, tem duas perguntinhas aqui de baixo sobre essa imagem aí. Bom, letra A. Olha que fácil. Qual o meio de transporte utilizado por os personagens? Motto. Motto. Circulio. Motto. Você pode circular. Motto. 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 E a letra B. Qual o meio de transporte você utiliza para se locomover para a escola e para a casa? Carro. Não, tem carro. Tem gente que vende bike também, né? Ok, gente. Vamos virar a página. Página 62. Vamos lá. Eu te espero que eu nunca veja um cachorro dirigindo uma moto. Sabe por quê? Senão, eu vou sair até da frente. Vou sair daquele muro. Vou sair daquela cidade. Porque nunca se sabe. O cachorro, quando eu estou dirigindo, bate em mim. Eu já vi o cachorro dirigindo. Quando vocês terminarem as aulas todas hoje, vão lá no YouTube ou no Google, bota assim. Vídeo do cachorro tocando a campainha. Vocês vão ficar de bobeira. O cachorro tocando a campainha na própria casa dele. Aqui, meu Deus. Só entrando. Fala, gente. Oi, estou ouvindo. Pode falar. Tem uma pegadinha que eu vi na TV. Essa pessoa pegava um pneu e tacava atrás das pessoas. As pessoas corriam igual flash. Ah, meu caro. Essa maldade, né? Acho que estava no seu... É. Bom. Nessa página aí, ó. Tem um texto, gente. Na verdade, esse texto aí é um pôster para chamar atenção para a gente ter muito cuidado. Tanto que a gente estiver dirigindo, que são os motoristas, os drivers, quanto quem estiver andando de bike. É um aviso para os ciclistas e para os motoristas, para os ciclistas e para os drivers, tá? Ó. O título é o seguinte, ó. Let's look out for each other. Vamos cuidar um dos outros. Eu botei aqui, ó. Passa a mesma coisa que a teacher fez aqui, ó. Eu circulei a palavra look out, se as duas palavras. E aqui do lado está a tradução, ó. Tomar conta ou cuidar. Vocês estão vendo que eu botei aqui do lado? Eu circulei isso aqui do lado. Eu botei a palavra aí do lado. Se é para circular? Passa aí, vai ou fiz? Se é para circular aí? Aham, faz igual eu fiz aí. Pode fazer outra cor? Pode. A cor não tem problema não. Pode fazer de lápis mesmo. Faz de lápis mesmo. A tia botou dessa cor, o que é para a gente ver, porque a gente não vai conseguir enxergar. É, só para chamar a atenção mesmo. Tira a mão. Pode falar, pode falar. Que horas da intervalo? Oi? Três e meia. Que horas da intervalo? Acho que é três e meia, né? Bom, vamos lá. Aqui, gente, neste pôster, está assim, então, né? Vamos cuidar, tomar conta um do outro. Então, eu tenho um ciclista aqui, neste cantinho, que é o cyclist, e aqui está o driver, que é o motorista. Então, tem aqui um aviso, ó. Drivers and cyclists, motoristas e ciclistas, are more alike than you think. Tem mais em comum do que você pensa. Let's look out for each other. Vamos cuidar uns dos outros, ok? Neste lado aqui no cantinho, tem esse bonequinho com fone, e ele está dando uma dica para a gente, ó. Drivers and cyclists have to respect the safe passing distance. Motoristas e ciclistas devem respeitar a distância segura para ultrapassagem. Ou seja, os ciclistas, quando avistarem um carro, têm que ter cuidado, e os carros, muito mais, quando virem um ciclista. Um respeitando o outro, um tomando conta do outro, ok? Gente, o que que você... Ah, isso aqui já está perfeito, ó. Vamos marcar aqui, qual das duas frases vocês têm a ver com a história? Há um carro ao lado da escola, na foto, ou há um carro e uma bicicleta na foto, gente? Fala sério, está bem na cara aí, né? Há um carro e uma bicicleta na foto. No número dois, vocês vão pegar essas três palavras aqui e completar o texto abaixo. Look, drivers, que são os motoristas, e message, que é mensagem. Um minuto. Já está lá, cinco minutos. Um minutinho, completar o texto com as três palavras. Na verdade, letra A e letra B. Aí de baixo. Tia, look é o que mesmo? Look no olhar. Só que aí não é look sozinho, é look out, que é tomar conta, ok? Você vai ver o áudio. Posso corrigir? Sim, pode. Não, peraí, peraí. Peraí, peraí, tia. Compa. Oi? Não, cama consigo, peraí. Foi perando. Por que você não me fala perando? Meu Deus. Vamos lá? Ô, tia, eu tô fazendo, tia, eu não respondi, porque eu não sei. Eu tô pensando aqui. Podemos fazer a correção? É, tia, eu não consigo fazer. Tia, espera um pouquinho. Espera, vamos corrigir, gente. Pode corrigir. Ok, vamos lá. Peraí. Gente, são só três palavrinhas. Três palavrinhas, só. Três palavrinhas, só. Peraí. Ah, é, olha lá. Vamos lá. Não, tia. Vamos, gente. Vamos sim, olha o tempo. Ó, letra A. O message, ó, aqui é. A mensagem desta campanha é para cuidar um do outro. Olha lá, look out. A letra A ficou message e look out. Na letra B, cyclists and drivers, ciclistas e motoristas. Tá? Ok. Todo mundo agora na próxima página. Espera que eu tô aqui. Tinha, eu tô ferrado. Tô esperando. Olha, eu só não vou operando. É, ó. Vamos lá. Pode ir. Podemos? Vamos. Tinha, uma pergunta. Você já viu algum cachorro dirigindo um chip? O que acontece? O que acontece? O que acontece? Vai até que página? Ó, oi? Vai até que página? Ah, calma, calma, calma. A curiosidade. O que acontece? Esses animais são muito inteligentes. Cachorro, macaco, são os animais, tem outros animais muito inteligentes. Mas eles são capazes. Macaco, macaco, é muito inteligente. Os macacos são muito inteligentes. Muito. Tem outros animais também muito inteligentes. A gente fica aqui a gente vai ficar até amanhã falando as coisas que esses animais são capazes de fazer, né? Gente, página 63. Olhem a página ao lado. Coloquem a data de hoje. Tá? Mais uma vez. Coloquem a data de hoje. Ok? Agora... Peraí, tia. Pode colocar em português? Pode ver a data? A data? Não, olha a data aí. A tia botou pra vocês. A data tá em inglês, João. Tem que ser em inglês. Eu vou ficar em inglês. Book. Em inglês e book. Pronto. Pronto. Ok. Agora, vocês vão repetir depois de mim, ok? Como nós falamos esses meios de transporte. Eu tenho certeza que a maioria deles vocês já conhecem e sabem até falar. Nós vamos repetir. Vamos lá? Car. 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 Bus. Car. Bus. 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 Próxima. Sim. Motação. Peraí. Não, não, não. Agora não. Não, não. Peraí. Agora muita, muita concentração. Motorcycle. 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 Up. Baixo. Vamos lá. Mópede. Mópede. Nópede. Mópede. Nópede. Nópede. O quê? A água da pedida vai botar na página 6262. Ô, meu pai do céu. Rapidinho, gente. Só tem três palavras pra completar. Vamos lá. Muito rápido, gente. O humorão aqui, ó. Acabou nosso tempo. A gente tá aqui, ó. Vamos fazer silêncio pra eu conseguir ouvir, por favor. Pergunta, Agatha, isso já acabou, por favor. Já acabou, Agatha. Foi? Foi? Bom, ninguém tá me respondendo. Sim, ela tá escrevendo no chat, tia. Ela escreve no chat, ela não fala, não. Alguém me dá uma ajuda aí, por favor, pra poder me dizer se a resposta dela tem. Ela escreveu sim, tia. Ok. Vamos voltar aqui, então, na repetição dos meios de transporte. Car. Car. Bus. Bus. Motorcycle. 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 Ok, aqui debaixo agora. Bicycle. Bicycle. Bolt. I play. I play. Eu já tinha falado. I play. I play. Agora, gente, mesmo que vocês saibam, vamos traduzir cada um, tá? O que é isso aqui? Que meio de transporte é esse? Tá. O que é? Ônibus. Ônibus. E esse aqui? Motocicleta. Motocicleta ou moto. Ok, tanto faz. E esse aqui? Motocicleta. Tá aí uma moto. Uma moto pequena, né? Uma moto pequenininha, não é? Uma moto pequenininha. E aqui, gente? É um trem. Um trem regulado. Me deu. Tem. Tem. Gente, tem alguém falando comigo. Tinha. Tinha trabalhando muito. Tinha, já é 3 e meia. Calma. 3 e meia. Calma, que a gente está fazendo o horário. Diferença entre o trem e o metrô O trem anda por cima da terra E o metrô anda aonde? Debaixo Debaixo Bicicleta e aqui? Um cano Uma canoa Na canoa Do lado Um navio E aqui embaixo? Um navio Gente, o navio de casa A nota do navio de casa Página 64 Ok? Fora a casa Homework Tia, já está na hora São 3.31 Gente, a tia já ouviu A tia já passou o navio de casa Agora a tia vai sair daqui E vou fazer a chamada de vocês rapidinho Para a chamada de vocês É bem rápida Me ajudem por favor, tá? Tia, a barna fez 4 para a casa? É... 64 Gente, ajudem a tia na chamada Vamos lá Quero ver quem vai me ajudar aí Para a gente poder ir logo Vocês irem logo para o intervalo De chamada, vamos lá Ágata Ana Luiz Ana Luiz Ana Luiza Davi Lucas Davi Lucas Ok Esther Presente Ok Fábio Está aqui Obrigada Guilherme Reis Está aqui Estou aqui Isaac Borges Está aqui Ok Joyce Está aqui Eu demorei porque eu... Júlia Pires Meu cachorro Ah, tá, exato Tá bom Júlia Pires Júlia 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 Está aí a Júlia? Não, a Júlia está lá embaixo A Júlia Pires está aqui Não, não sei Juliana está lá embaixo Júlia Pires Faltou Ah, faltou Obrigada É, 17 Milena Souza Está aqui Ok Pedro Caleb Oi Prenda Está aqui Ok Pedro, já falei Agora é... Vitória Fernanda Está aqui Vitória Gonçalves Eu estou aqui Rebeca Rebeca quietinha Eu acho que eu acho... Eu acho que eu já não... Tia, você não me chamou Não veio Ok Crianças, vocês estão liberados Tia, tia Tia, você não me... Tia, você não me chamou Quem? Você não me chamou Quem? Rafael Só um minuto, Rafa Rafael e Manoel Ah, a Rafaela da Silveira Está com presença A tia botou presença, Rafael Tchau, Pint Quem a tia não chamou? Manoela Clara Manoela Manoela Martins Está aí E a Lara Está aí também? Tchau Todo mundo com presença A tia botou presença, tá? Todo mundo foi chamado Mãsas, um beijo para vocês Tchau, tchau Tchau Faça um dever de casa, tá? Tchau 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 Tchau